E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera Trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera Olha isso, eu vou tá abrindo vários baús galera Então é o seguinte, vamos começar agora, mas antes de começar abrindo esses baús Entendeu? Eu quero pedir um favor muito grande Você que é inscrito no canal, se desinscreve, inscreve novamente, beleza? Marca aquele sininho que o YouTube tá ferrando o canal, eu tô a ponto de desistir galera Tô com mais de 120 mil inscritos e a notificação não chega pra vocês Dá uma moral galera, passa tudo o dia no canal Às 7 horas da noite sempre vai ter vídeo Eu tô postando antes, mas dá essa moral, passa lá galera E deixa o comentário, hashtag não recebi notificação Conto com o apoio de todo mundo E você que tá vindo aqui agora pela primeira vez Dá essa moral, ajuda aí se inscrevendo e marcando aquele sininho Conto com o apoio de todo mundo Vou abrir vários baúzinhos aqui, várias contas Conta minha, conta dos colegas aí Inscritos E vamos que vamos Vamos começar aqui ó galera, abrindo esse baú grátis aqui Beleza? Isso aí ó, lá vem ter dois de ouro, duas geminhas né Geminha é sempre bom né O corredor, olha isso, a horda de servos, beleza? Olha isso Vamos de novo no baúzinho grátis Que... Veio 90 agora de ouro Veio o mega servo de novo Espírito de fogo galera Isso aí, agora vamos no baú mágico Já precisa ver uma lendáriazinha aqui? Muito bom né 717 de ouro Torre inferno Golem de gelo Veio o 3 né Opa, Goblin do Dardo Vou começar a utilizar ele Entendeu? É... Fornalho, olha isso Veio o 4, quase jogando pro nível 8 E agora Mini P.E.K.A. A famosa... Vou deixar pra vocês aí Que tem muita gente criticando Esqueleto 88 E espelho Espelho tá ficando maneiro hein Olha isso, 4 espelhinhas aí Show de bola Vamos aqui ó No baú do clã Galera, muito obrigado mais uma vez Vocês estão mitando no baú do clã Beleza? Mesmo o senhor tá podendo ajudar muito Mas a galera tá frenética aí Beleza? Vamos lá ó Baúzinho do clã Aqui que a gente não pode ter muita enrolação Que o vídeo vai ser longo São várias contas Beleza? Esqueletinho 23 Olha isso ó Goblin lanceiro 45 Muito bom galera Horda de servo Muito bom Tô utilizando ela no meu deck aí Vou focar em upar ela Torre Bomber ninguém utiliza né Terra lá também ninguém tá utilizando Olha isso ó Goblin do dardo Muito bom Muito bom Supercell Show Olha isso 18 Opa Barril de Goblin Que massa Veio 3 barrilzinho Muito bom Curti demais Esse baúzinho aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos ir pra próxima conta Olha isso rapaziada Tô na conta do meu camarada Estupe Acho que é assim que se fala né Me corrija aí se não é isso Olha os baús que tem É só baú massa Vamos começar aqui no graxas aqui ó Vamos abrir aqui ó 84 de ouro Duas geminhas Isso aí ó Cabana de Bárbaro Muito bom Opa Bárbaro de Elite A galera deu uma paradinha No Bárbaro de Elite né Depois que a Supercell Porra Deu um Uma sacudida nele né Veio o Peca Olha isso Muito bom Esse baúzinho aqui Agora vamos abrir o da coroa Vamos ver 586 de ouro Olha isso Duas gemas Bárbaro de Elite novamente Tesla Espírito de Fogo Olha aí Mega Servo também Deu uma caída Olha aí agora galera Vamos abrir o baú épico Vamos lá no épico Vamos ver aí ó Lançador Tá maneiro Veio o Peca gigante né A Pepecona Veio 3 E X de besta Veio 7 E agora veio Tornado Galera Um pauzinho Um pá Mais ou menos né Isso aí Agora vamos no baú gigante Vamos no baú gigante Vamos lá 2.118 de ouro Veio o Goblin do Darda Veio 3 Agora veio 28 Valkyrias E 273 Bárbaro de Elite Vamos ver qual Alendara que tá faltando Pra ele aqui Vamos ver aqui Vamos passando aqui rapidinho E opa O cara tem todas Tá vitando Então vamos lá Vamos No baúzinho Mágico aqui 603 de ouro 9 Bárbaro de Elite Morteiro Galera Quem usa morteiro? Ninguém usa morteiro Esse PCL Porra Dá uma melhorada aí no morteiro Goblin do Darda Veio Corredor Veio 7 Corredor é bom né Galera Tô utilizando demais Espírito de Fogo Agora veio Fuguetaço E Fúria 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 Veio 4 Fúria Não veio lendária E agora galera Vamos fazer o seguinte Vamos pedir Vamos ver qual que ele joga no deck dele aqui Mineiro Vamos pedir um mineiro aqui Mineiro Pro nível 2 Mineiro Mineiro Olha isso Uh Princesa Galera Ele usa princesa também Vamos ver se dá Vamos ver a princesinha dele aqui Olha isso Já tá no nível 2 Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos pra próxima conta Galera Olha a conta do Ícaro Malandro Facção central Um abração aí Esse clã Porra galera Vocês que são antigos aí No Clash of Clans Sabem muito bem Do que o Clã que eu tô falando aqui O clã que eu tô falando Facção central Ícaro Um salve meu parceiro Brigadão aí Valeu Agora vamos fazer o seguinte Vamos começar lá em cima No baú Grátis Vamos lá Ó 84 de ouro Torre Bomber E Cavaleiro Nem Horrível Horrível Vamos lá Baúzinho grátis aqui Olha isso 91 Duas gemas Aí sim Ó Gigante E 10 flechas E agora Veio Lampo O azulão O azulão Monstro feio pra caralho Vamos no baú Da coroa aqui Vamos ver Olha isso 587 de ouro Veio duas geminhas E agora veio esqueleto Ó moleque Tesla E agora veio cabana de goblins E espírito De gelo Olha agora Galera Vamos lá no baúzinho Épico No baú épico Vou deixar o gigantão Super mágico Por último O golem Caraca Amo o golem Malanda Essa carta aí é top Guarda Veio 3 A pepecona gigante Veio 7 Malandro Que baú é esse Olha esse Gigante Porra 9 gigantes Esqueleto Tá bom Tá bom Olha isso Caraca Baú Veio sinistro Malandro É isso mesmo Tanto de quantidade épica Porra Depois eu vou ver Essa parada direita aí Vamos no mágico Aqui Olha isso 726 de ouro Show Cavaleiro Veio 10 Bombardeiro Agora Terra Opa Já veio 3 cartas Aqui Ninguém tá utilizando Supercell Pelo amor de Deus Olha isso 48 morteiros E 15 magos E agora galera Clone Veio 4 Tá maneiro Vamos lá Agora vamos abrir o baú Vamos ver as cartas lendárias Que ele tem aqui Opa Cemitério Vamos pedir o cemitério aqui Porque ele usa o cemitério No deck dele Cemitério Cemitério Supercell Uuuu Princesa Tá perseguindo Haha Bota aquela música Demissimacinho Princesa E o princesa Vamos lá Não sei cantar não Mas vai rolar um pouquinho Dessa música aí Vamos lá E agora o baúzão Super mágico Vamos lá Sem enrolação Galera Vamos abrir a última 4.380 de ouro Veio 3 Golem de gelo 158 morteiros Goblin comum Veio Ui rapaz 10 relançadores E agora veio 134 Goblin do Dardo Olha isso Tornado Veio 13 Galera E agora Opa Cemitério Vou pedir o cemitério Moleque show de bola Cemitério Galera Eu pedi naquela hora Não veio Agora Não pedi Veio Supercell Eu te amo Show Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Broca o like O que eu falei no começo Dá essa moral Você que está chegando agora Também se inscreve Marca o sininho Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho para vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui